Música Olha o Curval pode criar perigo de defesa, pode marcar golo! Agora Daisuke, que grande passe de Daisuke, a bola para o Lucas, vai o Lucas ali para a área, atenção está no 1 para 1, vai parar Lucas, vai agora fazer a bola ali para a área para o Daisuke, pode marcar que grande domínio! Música 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 Tchau, tchau 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 A bola para a criança de nata é para o Lucas, lá está o Lucas, ali a dominar, vai no um para um, a meter no... Tchau 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 Tchau